O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Comitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, e então disse-se, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim labrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu esbanho e da gordura deste, que trouxe o Senhor de Abel e da sua oferta. A passo que de Caim e da sua oferta não se agredou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o São Blanco. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e porque descaiu-lhe o São Blanco? Se procederes bem, nem sempre serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o Senhor lhe estás à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti como predominado. Disse Caim e a Abel, seu irmão. Vamos ao campo. Estão menos no campo. Sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e bateu-lhe. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu, não sei, por acaso sou eu o doutor do meu irmão? E disse, Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrais o sol, não te dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errando pela terra. Então disse, quem é o Senhor? É tamanho do meu vestido, que já não posso suportar. És que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença é de esconder-me. Serei puxado e errando pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor Sorain lhe disse. Assim, qualquer que matar em Caim será vingado, certo? E todo o Senhor é um sinal em Caim, para que não por isso que morte, quem quer que o encontre. Atirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de nós. Ao Oriente do Ano. Obrigado. Bom, irmãos, conheceu Adão, a Eva, sua mulher. Ou seja, Adão e Eva tiraram vovações. E ela concedeu e deu-lhe luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um venal, alcancei do Senhor um homem, um rapaz. Este, quer dizer, irmãos e irmãs, é o primeiro parto da história. Primeiro vez, a mulher dá-lhe luz a Caim. Então, nós podemos imaginar a alegria daquela mulher. Ela queria ser mãe, e é mãe, e olha para baixo do bebê e diz, olha, rapaz. E fica toda feliz, alcancei um varão do Senhor. E deu-lhe o nome de Caim. E no hebraico o nome de Caim significa lança. Lança. Então imaginemos o que ela pode ter imaginado. Uma lança. Uma lança. E o som da pronúncia de Caim, também é um bocado parecido com a ideia de adquirir. Ela adquiriu do Senhor. Uma lança. Um guerreiro. Um varão. Imaginemos a alegria de Adão, a alegria de Eva, naquele momento. E não sabemos, o texto não nos diz, o que é que passou pela cabeça dela, se ela se terá lembrado, por exemplo, das palavras de Deus quando falou com Adão e Eva, e disse, olha, vocês pecaram, vocês pecaram. Lembram-se que Adão culpou Eva, Eva culpou o serpente. Portanto, foi a mulher que me deste, foi a serpente que me enganou. Depois Deus disse que a serpente, que é o Satanás, de facto, seria um dia esmagada na sua cabeça. Seria destruída, apesar de ferir os calcanhares da semente da mulher. E eu não sei se Eva terá pensado, será que este meu filho é semente, será eu a mulher? Será que este meu filho é semente? Que vai esmagar a cabeça de Satanás? Nós não sabemos. A verdade é que houve este, será que havia alguma expectativa de que este seria, efetivamente, um vencedor sobre Satanás? Satanás? Nós não sabemos. Mas muita coisa apareceu, houve conversa e houve festa, houve alegria, seguramente, do Adão e Eva. Mas depois diz o texto que Eva deu novamente à luz, a Abel, não sabemos quanto tempo foi depois, o segundo filho chamou-lhe Abel. E Abel significa névoa, vapor, frágil, efêmero. Não sabemos por que razão deu esse nome ao seu filho, a Abel. Teria uma aparência frágil ou não. Mas nós podemos imaginar, e eu posso imaginar convosco, a vivência em família daquelas crianças a crescerem, a fazerem-se jovens, a verem o trabalho da mãe, o trabalho do pai, sacrificial, com dor, o suor do pai. Os dias em que há colheita, os dias em que não há colheita. Porque depois do pecado de Adão e Eva, Génesis diz que a terra produzirá carros e espinhos, no suor do teu rosto comerás do pão. Vai entrar a frustração na vida das pessoas, mesmo no trabalho, a dor, e tudo isso, e o próprio pacto com dor. Mas as crianças cresceram num dia, num mundo que já não era o mundo do Éden, do París. Onde Adão e Eva viveram. Mas eu consigo imaginar perfeitamente, quando eu era criança, ouvi muitas histórias. Dos meus pais, dos meus tios, das minhas primas. E eu imagino Adão e Eva contarem os tempos do Éden. Como é que era no París? Eu imagino Adão e Eva falarem daquele período. E imagino Adão e Eva depois contarem de como aconteceu. Na medida em que as crianças podiam ir compreendendo ao longo dos tempos. E de como agora vivemos deste lado de cá do París. Já não é lá. Não foi sempre assim, meus filhos. De nossos filhos. E como eles tinham vergonha e culpa. E como Deus nos vestiu. E como se contou a história. Porque esta história de Gênesis, quando chegou a Moisés e Moisés escreveu. Foi passado Adão e Eva com os filhos e os filhos, com os netos, por aí fora. Então eles ouviram essa história. Tanto ouviram que a reproduziram até Moisés. E depois de Moisés fixou o escrito. Portanto, eles tinham a história do Éden. Tinham a história de que Deus vestiu com peles. Depois do pecado de Deus. E quando estavam nus e fizeram folhas de figueira para se comerira. Mas Deus os veste. E ali há a promessa de que um dia Deus iria redimir. Iria salvar a humanidade caída no pecado. A humanidade que desobedeceu a Deus. Então, Adão e Eva tinham o pacto das obras. Eles estavam perfeitinhos. Podiam não ter pecado, mas pecaram. E a partir do pecado, saíram do Éden. E nós entrámos numa altura, numa época da humanidade. Em que não pode ser por obras. Tem que ser por fé. Por graça, mediante a fé. Então, queridos amigos. Nem Caim nem Abel nasceram sem pecado. Ambos nasceram do lado de fora do pecado. Tanto Caim como Abel tinham a mesma natureza humana. Que é a natureza decaída. Corrompida. Com tendência para o mal. E o texto fala-nos que as crianças cresceram. Um foi agricultor. E outro foi pastor. A humanidade tem muitas histórias sobre rivalidades entre pastores. Entre pastores e agricultores. Creio que esta não é a mensagem deste texto. Mas há ainda hoje. Ainda hoje, nos dias que correm. Há muitas rivalidades, por exemplo, em África. No Mali, neste momento, grandes problemas entre agricultores e pastores. Então, aconteceu, diz o texto, no versículo 3. Ao cabo do dia, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. Bom, aqui uma coisa. Não teria sido, seguramente, a primeira vez que Abel e Caim terão feito ofertas. E nós pouco sabemos das ofertas que foram feitas. O que nós podemos dizer é que, desde tempos imemoriais, desde os tempos de Caim e Israel, e ao longo da história da humanidade, os vários povos não são ateus. Acreditam, pelo menos em deuses. E desde os tempos muito antigos, que os povos se curvam perante Deus ou os deuses e fazem ofertas. Desde os tempos antigos. Porquê que elas fazem essas ofertas? Para proteção. Para prosperidade. Para que os campos deem a sua colheita. Por medo, no fundo. E, seguramente, também, por agradecimento. E, portanto, os povos fazem isso. Perante os deuses. Fazem esse tipo de oferta. E Caim, então, faz uma oferta. Podemos dizer que Caim faz uma oferta dobrando-se perante a criatura, dobra-se perante o Criador. A criatura dobrando-se perante o Criador e faz uma oferta. E a oferta de Caim é dito que é uma oferta. Tratada, assim, como algo comum. Algo lugar. Fez uma oferta ao Senhor dos seus produtos agrícolas. Abel, também, faz uma oferta. Mas o texto enfatiza a qualidade da oferta e diz que a oferta é dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. As primeiras ovelhas. Primogênito. Portanto, ela oferece o melhor. A primeira melhor. As premissas. Agora, a pergunta é por que será que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta? Por que motivo se agradou de Abel e da sua oferta? No fundo, queridos amigos, o tema deste texto é a adoração aceitável e a adoração não aceitável. Isto é um dos temas desta oferta. O texto aqui em Génesis não nos diz isto. Não nos diz. Nós não o sabemos muito bem o que é que aconteceu. Mas já cantámos aqui e a nossa irmã escolheu e muito bem, sem saber onde eu ia passar a pregação, que ele revela o que está no nosso coração. O Senhor conhece-nos no nosso íntimo. E o Senhor olhou para o íntimo de Caim e o Senhor olhou para o íntimo de Abel. Sondou-nos os corações. E encontrou no coração de Abel algo que lhe agradou. E encontrou no coração de Caim algo que não agradou. E a oferta de Caim estava afetada por um coração que não agradava a Deus. e a oferta de Abel estava afetada por um coração que agradava a Deus. Não se trata de que uma oferta implicou o sangue de animais e a outra não, porque mais tarde quando foi instituído o sacrifício, tanto os animais como os cereais como os produtos agrícolas eram aceitos. Portanto, não se trata disso. É o coração. E porquê que dizemos isso? O livro de Hebreus no capítulo 11 o livro de Hebreus no capítulo 11 versículos 1 a 4 diz A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançavam o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é para Deus. Agora ouça. Pela fé ofereceu a Abel a Deus melhor sacrifício do que Caim pelo qual alcançou o testemunho do que era justo dando testemunho dos seus donos e por ela depois de morto ainda fala. Foi uma oferta de fé. Diz que a oferta feita por Abel foi uma oferta resultado da fé e a fé é um dom de Deus. Não é uma oferta da natureza do trabalho humano do suor humano do produto do sacrifício humano. É uma oferta de fé. E a fé é que justifica a pessoa. Romanos 5.1 diz Tendo sido pós-justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé purifica o nosso coração. Artos 15.9 diz-nos e não fez diferença alguma entre eles e nós purificando os seus corações pela fé. A fé queridos opera pelo amor. Galatas 5.6 diz porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a circuncisão a lei portanto ou a falta de lei não tem valor algum mas sim a fé que opera pelo amor. Então Abel faz uma oferta de amor que a fé opera pelo amor. E 1 João 5.4 diz-nos também que a fé vence o mundo porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Queridos amigos só nós sabemos nós não sabemos muitas vezes o que é que vai no nosso índio e por isso o salmista diz-se purifica-me dos pecados que são ocultos sonda o meu coração ajuda-me a perceber o que está cá dentro. Então Deus viu o coração o coração de Abel e o coração de Caim e encontrou no coração de Caim um problema e este problema pode ser o teu problema e o meu problema é que temos um coração dividido muitas vezes ou seja os nossos atos externos de adoração não estão em sintonia com o nosso coração com a nossa boca bendizemos a Deus e com os nossos lábios bendizemos a Deus aos homens criados em imagem semelhança no Deus fazemos ofertas mas o nosso coração não está na gratidão do louvor a Deus e por isso Isaías 1.18 diz-nos assim de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios diz o Senhor já estou farto dos holocaustos de carneiros da gordura de animais cerrados nem me agrada do sangue de bezeros nem de cordeiros nem de cordes não foi o sacrifício em si mas foi a fé e o coração puro de Abel um coração não fingido não dividido não duplo em que os atos externos refletem o que está dentro do coração os verdadeiros adoradores a tu lhe adorarão em espírito empatado então quando vintes para comparecer perante mim diz Deus quem recriou isso das vossas mãos que viesse a espizar os meus atos não continuem a fazer ofertas vãs o incenso a iluminação as ruas novas os sábados a convocação das assembleias os cultos digamos assim não posso suportar a iniquidade nem mesmo a reunião suena as vossas luas novas as solenidades a minha alma as odeia já me são pesadas diz Deus já estou cansado de sofrer mas quando estendeis as vossas mãos escondo de vós os meus olhos ainda que multipliqueis as vossas orações não as ouvireis porque as vossas mãos estão cheias de sangue lavei-vos purificai-vos tirei a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos se sai de fazer o mal aprendei a fazer o bem procurai o que é justo ajudai o oprimido fazei justiça ao órfão tratai da causa das viúvas vinde então e arguindo diz o Senhor invocai-me ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como o carmesim se tornarão como a lã branca e Jeremias 7 8 a 10 diz-nos eis que vós confiais em palavras falsas que para nada aproveitam pessoas que acreditam que até por dizerem orações cantarem coros de louvor conseguem apaziguar a sua má consciência e enganam-se assim próprias é que é bom lembrar que no livro dos juízos quando o Samuel vem com o profeta quando o Samuel vem com o profeta três vezes o Senhor chamou por ele e ele não conhecia ele estava rodeado da religião no tempo e às vezes a luz da religião nos cega porque serve para adormecer as nossas próprias consciências pesadas de corações divididos queridos amigos diz então Jeremias porque confiais em falsas palavras porventura furtareis matareis adulterareis jurareis falsamente queimareis incenso abal andareis após outros deuses que não conheceste e depois venham para mim e invoco o meu nome queridos amigos nós temos que prestar atenção como é que está o nosso coração como é que está o nosso coração diante de Deus o segundo ponto que eu queria falar convosco tem a ver com esta adoração de Caim e Diabel é que muito provavelmente Caim representa as religiões sem Deus baseado nas obras na tentativa de agradar a Deus e apresentar a Deus o fruto do seu trabalho e das suas obras tem algo dentro de nós do ser humano em mim e em qualquer um de vocês também uma tendência a pensarmos que tudo temos que pagar tudo tem que ser pago tudo tem o seu preço tudo temos que pagar e no entanto o Salmo 50 versículo 7 a 12 diz ouve povo meu e eu falarei oh Israel sou o teu Deus o teu Deus não te repreenderei por os teus sacrifícios ao holocaustos que estão continuamente perante de mim da tua casa não tirarei zero nem bodes dos teus corrais porque tudo é meu todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas conheço as aves dos montas e minhas são todas as esferas do campo se eu tivesse fome não te o diria pois o meu é o mundo e a sua plenitude não é o animal que Abel ofereceu que justifica Abel é o coração de Abel porque tudo é do Senhor Abel devolve ao Senhor o que é dele as primeiras coisas ele percebeu a história do seu pai Adão e é ele compreendeu aquém do seu tempo ele percebeu que ele próprio não seria Salvador nem o seu irmão eles tinham Salvador e ele está a ver a grátula a Deus é uma oferta de pura gratidão eu diria então que ao passo que Cain se inclinou uma vez só perante o Criador a criatura perante o Criador Abel inclinou-se duas vezes ele inclina-se como uma criatura perante o seu Criador e ele inclina-se como um pecador diante do seu Redentor ele inclina-se duas vezes depois da queda do homem no pecado o homem tem que se inclinar duas vezes não como Adão e Eva antes do pecado entrar no mundo precisamos de um Redentor a salvação é uma dávida de Deus então nós adoramos como Abel é como Abel que devemos adorar nós já ouvimos isto durante o louvor através da nossa irmã foi lendo o texto do salvo 51 que eu não vou reler aqui estivemos a cantar e a ouvir este texto esta é a oração de Abel este é o coração de Abel este é o coração que nós estamos chamados a imitar a oferta de Abel nós sabemos que antecipa o sacrifício de Cristo os irmãos sabem na verdade Abel é um tipo de Cristo o próprio sangue dele que é derramado por Caim já anuncia o antitipo que é aquele que derramou o sangue perfeito o varão perfeito de Jesus Cristo então ele representa realmente ele anuncia Cristo o mediador de uma nova interna aliança ele fala diz-nos o livro diz-nos de facto Hebreus 12 24 versículo 24 e é Jesus o mediador de uma nova aliança e é o sangue da expressão que fala melhor do que o de Abel Abel é um tipo que anuncia para um sangue que fala muito mais alto do que aquele é o sangue de Jesus Cristo o nosso Salvador e Senhor que hoje celebramos também aqui na ceia e tenho que avançar isto gostaria de estar aqui calmamente convosco mas a maior parte dos irmãos e das irmãs das pessoas que estão presentes conhecem conhecem esta mensagem de que Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e Abel é o tipo de Cristo foi morto Abel foi morto pelo seu irmão Jesus foi morto pelos seus irmãos pelos judeus mas o seu sangue fala mais alto do que o sangue de Abel então Abel é um tipo de Cristo mas carinha um tipo daquele que é salvo por Cristo que é alvo da misericórdia de Deus então Caim diz no versículo 5 tirou-se fortemente descaiu-lhe o semblante e o Senhor disse a quem porque tiraste porque descaiu o teu semblante se bem fizeres não é certo que serás aceito se não fizeres bem o pecado está à porta e só para ti será o seu desejo mas sobre ele deves dominar então Caim encheu-se de ira possivelmente com inveja do irmão revoltou-se tem um sentido da justiça como todos os seres humanos nós temos sentido de justiça e julgamos até mesmo Deus de acordo com os nossos padrões ele julgou Deus de acordo com os seus padrões e achou que Deus não agiu bem ficou revoltado contra Deus ficou revoltado contra o seu irmão e queridos amigos eu vou tentar não olhar para as folhas e vou tentar agora vou falar só 5 a 10 minutos não há sim ter esta conversa convosco então o que é que acontece aquele homem ira-se ele ira-se e onde é que a ira o leva mais tarde Deus chama-o Deus chama-o e diz mas porquê que tiraste Deus entra em conversa com o seu humano pecador se vira contra ele tenta chamá-lo a verdade a consciência não trata o homem como se trata os animais o homem pode ser responsabilizado pela sua vida então Deus fala com o homem o que é que se passa aqui mas porquê é isto sabes que se tu procederes bem vais andar de cabeça levantada mas basta tu não procederes bem nem precisas proceder mal quando nós não procuramos o caminho do proceder bem do fazer o bem basta não fazermos nada a nossa natureza caída leva-nos ao abismo a nossa simples passividade é o caminho do abismo não precisamos fazer mal se fizeres bem andas bem se não fizeres bem basta isso tu vais para o abismo então a verdade é que acontece é que Abel não se convenceu disso encheu-se de razões chamou o irmão Caim desculpe Caim chamou o irmão não sabemos o que é que ele falou com o irmão mas tiveram uma conversa ele deve ter atacado o irmão e como nós achamos que alguém tem que pagar o irmão tinha que pagar ele não se conseguia revoltar contra Deus não conseguia vencer Deus o irmão tinha que pagar queridos amigos nós temos achamos sempre que alguém tem que pagar e a tendência de Adão e Eva é a culpa é de Eva a culpa é da serpente a culpa é de Abel é por causa deste meu irmão que eu fiquei nesta situação não é justo e portanto ele ira-se contra o irmão e ficou tão tão zangado contra o irmão que o seu pensamento é neste mundo só há lugar para dois ou eu ou eu como muita gente pensa que há duas cabeças que estamos a poder ter uma ou ele ou eu e no meio do ódio no meio do rancor matou-se matou destruiu afastou a concorrência ele viu o seu irmão como uma concorrência e não como alguém para cuidar e ser cuidado não como uma dávida de Deus mas como a concorrência e nós temos a tendência muitas nós temos sempre que pagar ou nós temos que pagar para a nossa religião como quem lhe fez eu vou pagar para a minha oferta o preço de ser aceito por Deus eu vou pagar Deus não aceitou então alguém tem de pagar é Caim é a minha mulher é o meu amigo é o governo é o pastor da igreja se alguma coisa não está dentro da igreja é o pastor da igreja ele tem de pagar alguém tem de pagar mas Cristo pagou o preço queridos amigos Abel fala-nos do Jesus Cristo e Caim fala-nos da igreja na verdade dos pecadores Caim é expulso é expulso daquela coisa e Caim diz o meu pecado é muito grande eu nunca conseguirei pagar vejam bem a retórica dele o meu pecado é muito grande eu nunca conseguirei pagar Caim está esmagado por este vício de querer pagar e ele me deu o tamanho do seu pecado não vou conseguir pagar portanto mais vale eu ir embora da minha vida eu vou sofrer as consequências que é ser irradiado da casa da minha família de Adão e Eva o banimento ele é banido e ele no fundo sujeita-se e acomoda-se ele acomoda-se a sua sorte assume a atitude fatalista é assim que eu sou vou ser um fugitivo e vou para a terra de Nod que significa fuga eu vou ser um sem terra um nómada e vou fugir acomodou-se a sua sorte como não consigo pagar vou ficar uma vida inteira a fugir e assim é a história da humanidade meus filhos nós não estamos em casa não nos sentimos confortáveis com nada achamos que temos que pagar tudo não somos bons suficientes para agradar a Deus nunca nada do que somos ou fazemos certo e andamos a tentar toda uma vida a procurar casa procuramos no casamento procuramos nos filhos procuramos no trabalho procuramos no dinheiro procuramos na saúde e não encontramos paz não encontramos paz e o mal está em que tornamos Deuses tudo isso que nós procuramos Deus é o dinheiro Deus é o dinheiro Deus é o filho Deus é o marido Deus é o trabalho Deus é o que passar Deus e andamos errantes e vagabundos pelo mundo até o dia em que ouvimos a mensagem do Senhor Jesus Cristo Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único e esse Filho único deixou a casa dos pais como Abraão fez deixou a casa dos pais e foi atrás do filho pródigo e errante e não abandonou a sua sorte e então foi atrás dos caíns desta vida que sou ele e tudo já naquela altura quem diz quem me encontrar vai notar mas Deus pôs-me um sinal e este sinal é o sinal que diz eu não vi para condenar o mundo mas para o salvar cabe-me a mim julgar cabe-me a minha vingança eu castiguei o pecado de cada um na pessoa do meu filho Jesus Cristo em Cristo Caim foi perdoado e todos nós e por causa disso queridos amigos esta é uma mensagem da graça de Deus este texto Deus não abandonou Adão e Eva a sua sorte os filhos com o pé também Deus não abandonou caindo pós-me um sinal de proteção Deus não nos abandonou e deu o seu filho não para condenar o mundo mas para com o mundo fosse salvo e por causa disso nós captámos eu sou a tua casa eu termino com isto queridos amigos nós até Jesus Cristo voltar tu e eu seremos sempre nómadas peregrinos nómadas podemos ter casas podemos ter tudo mas vamos ser peregrinos teme antes porque o Senhor foi-lhe preparar o lugar e aguardarmos uma terra não precisa essa terra a nossa verdadeira cidade e porque não temos casa o Senhor disse-nos mas eu vou ser nómada contigo a tua tenda vai ser a minha tenda o teu coração vai ser a minha casa e o Senhor agradou-se de estabelecer o seu tabernáculo a sua tenda nos nossos corações e nas nossas filhas e por isso nunca estamos sós enquanto peregrinamos nesta terra podemos verdadeiramente estar em casa porque o Senhor faz de quem nós somos a sua própria casa o Senhor abençoa esta mensagem e nos lembra a sua graça maravilhosa a sua graça é a sua graça amém vamos na sequência do que ouvimos vamos eu